Vamos tentar ajudar agora este aluno, Fábio, que nos mandou esta mensagem. Cheguei em casa, alterado, cheguei a beber, usei droga também e fui discutir com ela, mexer no celular dela, quebrei o meu celular também, quebrei o computador de serviço dela, não cheguei a bater nela, mas ainda segurei ela pelo pescoço e tomei de mim, tentando pedir desculpas, já pedi várias vezes, que a gente estava para se separar. E não é o que eu quero, quero uma mudança para a minha vida, para a vida dela também, para nós dois, seguir em frente, com toda a bênção que Deus vai virar para nós, que Deus vai me dar uma força, para guardar uma resposta. Então obrigado, meu, Deus abençoe. Fábio, a melhor coisa que a sua esposa pode fazer agora é separar de você, ela está sob risco, ela está correndo risco. Você a segurou pelo pescoço, você quebrou o celular, computador, você usa drogas, bebe, é possessivo, agressivo, você precisa de ajuda e a sua esposa está correndo risco. Para a segurança dela agora, a melhor coisa que ela pode fazer é ir para a casa dos pais, ir para a casa de parentes, ficar segura, enquanto você cuida de você, cuida desse seu problema. Você tem um problema sério, aliás, você tem vários problemas sérios, Fábio. E eu não falo isso para pesar a mão sobre você, mas para você enxergar a sua situação. Veja, você tem uma insegurança, que você pelo menos não deu nenhuma descrição aqui na sua pergunta, de que a sua esposa esteja dando motivos, nem que ela estivesse dando motivos justificaria algumas das suas atitudes. Mas, aparentemente, ela não dá motivos e mesmo assim você é possessivo com ela, ciumento, quer dizer, você tem um problema de insegurança gravíssimo. A sua insegurança leva você a ser nervoso, agressivo e provavelmente o seu uso de drogas também e de álcool tem a ver com esta questão interna que você tenta, como qualquer vício que se torna uma fuga, uma questão de anestesia, de alívio para tentar acalmar a pessoa. Essas drogas, esses vícios têm a ver com a sua condição emocional, espiritual, que você não está tendo controle sobre ela, você não está conseguindo resolvê-la. E a sua esposa está sofrendo com isso, você está descontando tudo isso sobre ela. Então, você diz, eu quero uma força, eu quero ajuda, não quero perder minha esposa, estamos a ponto de nos separar. Repito, este momento, a melhor coisa é que você se separe dela, ou ela decida se separar de você, temporariamente, temporariamente, porque ela está correndo risco com você, você então, use essa separação para você focar só em você, porque enquanto você está com ela, você fica sendo detetive dela, buscando celular, quebra celular, fora o prejuízo, fora o prejuízo. Então, enquanto você está com ela, você foca nela e fica tentando controlá-la, controlar os passos dela, tentando privá-la de coisas normais, ela tem que trabalhar, ela tem que usar celular. Você tem um problema grave, Fábio. Então, você tem que buscar esta ajuda, quando você estiver bem, resolvido com as suas raízes, porque, com certeza, há raízes aí. Certamente, se nós formos buscar aí o seu passado, na sua história, vamos aí encontrar, provavelmente, relacionamentos passados onde você ou foi traído, ou foi maltratado, enganado, ou até mesmo, na sua família, você provavelmente deve ter aí histórico de vício, histórico de agressão. É natural que uma pessoa como você, simplesmente, coloque para fora o que está dentro. Mas isso não é desculpa para você continuar sofrendo e fazendo a sua esposa sofrer. Você tem que buscar ajuda já, imediatamente. Então, se você ama a sua esposa, diga para ela, volta para a casa dos seus pais, eu preciso de ajuda, eu não quero te machucar, mas eu, às vezes, não estou conseguindo me controlar perto de você, então é melhor que você fique longe de mim, enquanto eu vou me cuidar. E aí, Fábio, o que é que você tem que fazer? Vá para a terapia do amor, vá para a cura dos vícios. Nós já falamos aqui sobre a cura dos vícios, o tratamento que acontece gratuitamente, todos os domingos, três horas da tarde. Você pode encontrar essa ajuda em uma universal, a cura dos vícios. Você encontra mais detalhes no site viciotemcura.com. Você pode vir para a terapia do amor, para cuidar do seu interior, das suas raízes. E uma vez tratando esse seu interior, aí sim você vai ser um homem comedido, curado, equilibrado, para você poder, então, ser marido para a sua esposa. Nosso momento você não é marido, você está sendo carrasco da sua esposa, você está sendo carcereiro da sua esposa, você está maltratando, e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, busque essa ajuda, faça esse bem a você. O quanto mais rápido você buscar essa ajuda, maior chance você terá de restaurar o seu casamento. Se você chegar para a sua esposa hoje, Fábio, e falar para ela assim, Olha, porque eu te amo, eu peço para você que não fique comigo por enquanto. Porque eu não estou fazendo bem a você, não estou fazendo bem nem a mim mesmo, não estou em condições de dar a você o que você precisa. Volte para a casa dos seus pais, ou então eu vou sair de casa, vou para a casa dos meus pais, e eu vou me cuidar. Nós vamos manter contato, eu vou manter contato com você, mas eu vou me cuidar e vou voltar transformado. Aí sim, isso é uma prova de amor que você pode dar para ela. E a maneira mais correta que você pode resolver essa situação que você está vivendo. Tá bom? Se você quiser ajuda, Fábio, nós estamos aqui no Templo de Salomão, e em todo o Brasil, eu não sei a cidade que você está, mas em todo o Brasil, você pode, quem está ouvindo e está passando a situação semelhante à do Fábio, pode participar das palestras da Terapia do Amor. O site para mais endereços e horários é terapiadoamor.tv Nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, falando com você que quer esta ajuda para transformar o seu interior, se tornar uma pessoa melhor, marido, esposa melhor, e ser um solteiro que vai saber se cuidar, estar bem, e escolher uma pessoa para um relacionamento e não entrar numa furada dessa, como a esposa do Fábio entrou. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Você vê tantas questões aí na história do Fábio. Uma pessoa que não está bem, ela não pode oferecer a outra pessoa nada no relacionamento. O que ela vai oferecer? Ela vai oferecer o que ela tem. Se ela não está bem, ela vai oferecer o mal que está dentro dela. Então, às vezes, você faz mal à pessoa que você ama, não é porque você é uma pessoa má, mas porque há questões mal resolvidas dentro de você. Primeiro você tem que resolver o que está aqui dentro, para depois você resolver o relacionamento. Não adianta você ficar implorando, me perdoa, me perdoa, não vou fazer mais, não vai acontecer mais. Você só vai fazer promessas que você vai quebrá-las depois, vai piorar a sua situação. Então, não adianta ficar pedindo perdão e prometendo que não vai fazer de novo. Você tem que buscar ajuda para você, de fato, mudar. E se você está com alguém assim, saiba que você não é o salvador dessa pessoa. Não é você que vai salvar essa pessoa. Essa pessoa precisa entender que ele ou ela tem um problema e precisa buscar ajuda. Você pode ajudá-la a buscar ajuda, mas não é você que vai resolver o problema dela. Ela tem que buscar ajuda. Tá bom? Fica a dica aí para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Compartilhe o vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso aqui. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí um sininho que você tem que ativar, para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.